Tá galera, aqui eu tô dando uma olhada no sinistrado e vi algumas motos também, né? Várias motos sinistradas aqui, a gente vê essa BMW R1200, né? Você vê que o cara bateu ali, caiu a frente dela com barro, mas ela parece que tá inteira, né? É uma BMW R1200, deixa eu ver aqui os dados dela, é 2015, sinistro, se necessário laudo, né? Então é da Porto Seguro, é assim, eu não entendo muito de moto, mas futuramente eu quero, faz tempo que eu não ando de moto, mas porra, tá, dá pra ver ela por trás aqui, ela tá inteira aça, né? Dá pra ver que ela, só a parte frontal dela foi mais atingida ali, mas quem quiser aí, né, aproveitar, vamos ver o lote dela, é o lote 239, vou ver mais ou menos quanto é que vai sair o lance, mas essa moto barata ela não é, né? É uma nova, como inteira, sinistrada, vamos ver como é que sai. Tem uma outra aqui, uma Kawasaki, né? Também, o cara caiu, caiu, foi sinistrada, vamos ver aqui, mais e mais dados sobre ela. É uma Kawasaki 750, AZR 750, é o ano 2010, 2011, e é assim, pra quem gosta de moto aí, ou quer trabalhar com moto, vale a pena, eu vou verificar como é que, se vale a pena ou não esse mercado, eu vou começar a ver os preços, porque, porra, tem muita coisa inteira, né? Eu acredito que é só a frente dela ali, que tá danificada, pra um leigo, ela parece que tirando a frente ela tá inteira. Vamos ver, tem outras motos aqui, né? Isso tudo é sinistrado, né? Provavelmente o furto, o queda, né? Mas aqui vocês não vão entrar pra leilão agora, né? Aquela BMW e a Kawasaki, sim. Tem aquela Suzuki ali também, 1200, também não vai entrar, mas tem essa outra BMW aqui, essa daqui tá mais detonada, né? Essa aqui o cara bateu, essa F280, essa daqui já tá mais detonada, mas pra tirar as peças, eu acredito que é uma boa pedida. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Você vê carro sinistrado, tem de monte aqui, né? Então, moto ali. Eu não... Só quero dar uma olhada aqui, mas essa aqui parece que tá inteira ainda. Nem o tambor ali não amassou direito. Aquela BMW ali mesmo, 1200. Que máquina. Tá inteira. Vou dar uma olhada certinho, ver o lote dela. Pra amanhã, ver quanto é... Quanto que ela vai sair. Beleza, pessoal? É isso aí. Essas aí são as motos no estrado, se gostou, curta, compartilhe o nosso vídeo, curta, dá um joinha, né? Nosso vídeo. E assina o canal, que eu vou tá filmando mais coisa pra vocês, ok? Um abraço e até.